A CIDADE NO BRASIL 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 Prontos ou não? Aí vou eu Ventus! Hã? Espora, você está comendo o nosso esconderijo de novo. Ah! Um, dois, três. Saura, achei você. Não me achou nada. Claro que achei. Eu vi você ali e aqui está você. Então eu achei você. O bi está certa. Ela achou você. Está com você, Saura. Está, está. Como pode estar comigo quando eu nem estava brincando? Saura, você está bem? Não! Eu gritei com a Tria. Eu disse que ela se importava mais com as suas pedras do que comigo. Por que você fez isso? Olha, eu não falei sério, mas eu estava muito brava. Por que você estava brava? Bom, é que eu deixei, sem querer, a pedra brilhante dela cair na água rápida. Se foi sem querer, você podia dizer pra ela, opa, epa, desculpe, foi mal. Eu poderia dizer o quê? Você diz, opa, epa, opa, epa, eu acho que errei. Opa, epa, opa, opa, epa. Opa, epa, opa, epa, eu acho que... Opa, epa, opa, opa, epa. Eu estava sozinha e perdi suas pedras. Opa, epa, opa, epa. Depois fui embora, mas gritei com elas. Opa, epa, opa, epa. Eu não queria vê-las cair. Não, não. Só fiquei olhando, foi um erro meu. Opa, epa, opa, epa, o erro foi seu. Opa, epa, opa, opa, epa. Você não pode desfazer o que fez. E não tem como consertar. E diz, opa, epa, opa, epa, eu acho que errei. Opa, epa, opa, opa, epa. Opa, epa, opa, epa, eu acho que errei. Opa, opa, epa. É, é, é. Agora podemos dizer opa, epa para a tria. E que você lamenta ter perdido a pedra brilhante dela. É uma boa ideia, pata saura. Mas isso é pouco. Eu tenho que fazer mais. E se trouxéssemos para a tria todas as árvores de estrelas que conseguíssemos. O espora vai comer tudo antes mesmo de chegarmos até ela. Já sei. Podíamos pegar alguns rastejadores engraçados dos zumbis dos voadores. Aí você comeria tudo. Eu já sei. Podemos ir até o Vale das Pedras Brilhantes e trazer outra para a tria. É uma ideia! Tetrus, o que houve? Eu não tenho certeza se quero ir. Por que não? O Vale das Pedras Brilhantes é perto da Montanha Fumegante. Ei, daí. Eu não gosto da Montanha Fumegante. É um lugar ruim com muita fumaça. Eu não entendo. O que a Montanha Fumegante tem de ruim? Tem uma fumaça grande e escura que deixa o céu negro e assustador. E às vezes treme tudo. Igual a saura quando está nervosa. Petrus, nós só vamos passar pela Montanha Fumegante, tá bem? Não terá perigo. Claro que não. Só porque treme igual a saura não significa que é assustadora como a saura. Não, não, não. Entendeu o espírito da coisa? Já esteve alguma vez na Montanha Fumegante? É claro que sim. Bem de longe. Aposto que não é isso tudo de perto. Pode ir lá e ver por si mesmo. O quê? Se eu for para a Montanha Fumegante, eu posso me perder ou bater em alguma coisa assim. É, não seria nada bom. Ah, então tá. Bom, eu acho que já vou indo, tá? Olha, Petrúcio, ninguém quer que você faça nada que você tenha medo. Tá bem. Obrigado. Peraí, eles acham que eu tenho medo? Espere por mim! Espera aí! Lá está ela, a Montanha Fumegante. Puxa, a Montanha Fumegante é uma Montanha Fumegante. Já ouvi dizer que também a chamam de Montanha Kabum, porque às vezes ela faz Kabum. É... Kabum! Estamos chegando. O Vale das Pedras Brilhantes fica depois da Montanha. Puxa, a Montanha Fumegante é muito bonita, muito mesmo. É, não parece tão perigosa. Parece, Petrúcio. Não! O Vale das Pedras Brilhantes é logo ali. É só passar pelo precipício, descer e pronto. Chegaremos. Viu só, Petrúcio? Não há o que temer. Para de me chamar de Medroso! Eu não tenho medo da Montanha Fumegante. Na verdade, eu posso voar sobre a Montanha Fumegante se eu quiser. Hã? Petrúcio, não! Não precisa fazer isso. Eu preciso sim! Agora olhem pra mim! Ele está conseguindo! Eu estou conseguindo! Eu estou conseguindo! Está voando sobre a Montanha Fumegante! Fumegante! Ah, não! Eu não devia ter tentado! Eu irritei a Montanha! Cuidado, Petrúcio! Você consegue! Vem! Vem, Petrúcio! Vem! Ela está voando! Ela está voando! Acabou! Estamos bem! Está tudo bem! Bem? Mas não tem nada bem! Eu quase fui atingido por aquelas pedras de fogo e todo esse treme-treme é minha culpa! Como assim sua culpa? Montanha Fumegante não gosta de voadores! Eu a deixei furiosa! Esse lugar é muito ruim! Isso é bobagem! Petrúcio, você não deixou a Montanha Furiosa porque voou! Como você sabe? Quando eu voei, ela fez cabum! E quando eu parei de voar, ela parou o cabum! Tá bem! Tá legal! Então é só não voar por cima dela e não vai acontecer de novo! Eu não vou voar, tá? Não se preocupe! Não vou voar nem pertinho dela! Pessoal, é melhor irmos se quisermos chegar no vale e voltar pra casa antes de escurecer! Bom! Chegamos! Que lindo! Ah! Agora entendi porque chamam de Vale das Pedras Brilhantes! Olha só essa aqui! E essa aqui? E aqui tem um monte! Elas são tantas! Eu nem sei qual escolher! Tudo bom! Tudo bem! Nós achamos um bom lugar! Tudo bom! Tudo bem! E é bonito pra brincar! A minha vida! Quem 참 olhando para mim! Que lindo! Não dá pra caminhar! Não dá pra caminhar! Tem um bom lugar! Tudo bem! Nem eu nem eu nem eu nem eu! Tudo bom! Tudo bem! Todos os vor susceptible! Olha só! A minha vida não tem um barco só! Uma era que não tem um barco pra nunca! Mandando aquele lugar que tinha pra numa problema! E é bonito pra brincar! Então vamos lá! Eu quero deixar ele! A pedra achei! É essa! É essa aqui! É ainda mais bonita do que a que eu perdi! É muito linda! É, sim! É, é, é! Se eu conseguisse soltá-la, vamos ver se... Peguem essa pedra! Eu peguei! Ah, não! Eu não peguei! Isso não é nada bom! Não, isso é tudo culpa minha! A montanha fumegante está muito brava comigo! Muito, muito brava! Temos que sair do vale antes que o rio de fogo dessa montanha nos isole! Saura, o que você está fazendo? Eu... Eu vim de muito longe por essa pedra! Não vou deixá-la aqui! Rápido, corra! Rápido! 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 Vamos voltar para o vale rápido! Rápido! Oh! 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 Esmergulhista! Oh! Volte aqui! Essa não Saiam da frente, seus molengas Olha, um rochedo, rápido Rápido, vamos, ali estaremos seguros O que estão esperando? Vamos, espóram-nos Ai, não Rápido, rápido Eu te pego, pataçaura Ou não Força, espóra Ah, é o fim das pedras brilhantes Não, não, não Petrúcio, você tem que buscar ajuda Eu não vou voar aqui Não vou deixar a montanha mais furiosa Mais furiosa do que isso? Petrúcio, você não deixou a montanha furiosa Mesmo que tenha deixado, você ainda tem que voar Dependemos de você Tudo certo, eu vou Bom garoto, Petrúcio Você vai conseguir Eu queria ter a mesma certeza que ela Não deixei a montanha furiosa, não deixei a montanha furiosa Ah, espero Não está furiosa A montanha fumegante é apenas uma montanha Não se preocupem, eu vou rápido Eu sabia que ele ia conseguir Agora tudo o que temos que fazer é esperar E quando você só tem que esperar Esperar é fácil É muito fácil mesmo Hoje está um dia tão tranquilo por aqui Tomara que as crianças não estejam entediadas Petrúcio Ah, o que foi, Petrúcio? Meus amigos, preciso de ajuda É impressão minha ou está ficando um pouco quente aqui? Não é impressão Não queria dizer isso Mas estou com fome Eu gostaria que não olhasse para mim quando dissesse isso Gostaria mesmo, sabia? Pessoal, eu cheguei Petrúcio, você conseguiu Viva, viva! Vovô, vovô Chegamos, crianças Podem subir, podem subir que nós vamos dar um passeio Prontinho, crianças Faz cócegas Cuidado, um de cada vez Tria, espere até ver o que eu trouxe Viemos até aqui para pegar a sua nova pedra brilhante Cuidado, Saura Cuidado, Saura Bom, vamos para casa, pessoal Parece que teremos que ir pelo caminho mais longo Nós não Somos voadores E a montanha fumegante é só uma montanha O último que chegar é pior que ovo podre O último que chegar é o brilhante é só uma esposa Uma outra caixa A montanha de café É só uma esposa A montanha de café Transcrição e Legendas Pedro Negri